Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 em mais um desafio dos inscritos. Vou para a vida moderna com o desafio da Colette, dia 28, 28. E ela deixou as plantas. Vamos lá então. Hum, produza pelo menos 3 mil sóis. Então vou ter que fazer alguma coisa para produzir sóis. Vamos lá. Bom, as plantas que ela deixou foi repolho opulta. Pulei uma aqui. Gelervilha. Guilhotina ervilha. O tomate e douradinha. Bom, eu preciso de sóis. Então, e não é pouco não, são 3 mil sóis. Eu vou pegar o solar gumelo e vou pegar a esclarecimenta. E vamos nessa. Bom, eu vou plantar o solar gumelo. Vamos ver como vai ser, né? Por quê? Aí, na primeira fileira eu tenho que colocar os repolho opulta. A segunda fileira, o tomate. Terceira, douradinha. Quarta, dispara ervilha. Ah, gelervilha. E na quinta, guilhotina ervilha. Vou colocar mais um. Aí, a gelervilha na quarta. Douradinha. Na terceira fileira. Agora, eu vou pôr aqui a esclarecimenta pra ela. O tomate. E guilhotina ervilha aqui. Deixa eu melhorar o tomate. Vou pôr mais uma douradinha. Afinal, ela causa dano nos zumbis, mas ela é fraquinha, né? Melhorar o tomate. Ó, que show. Vou pôr mais um repolho. Mais uma douradinha. É pra colocar nas fileiras, mas não foi deixado. Quantas eu posso colocar? Então, vamos lá. É a fase mais chatinha. Vai ser a... A da douradinha, né? Porque, afinal de contas... Ela é a mais fraquinha, né? Já virou uma... É a última horda. O único problema é que a douradinha, ela não acerta os um balão, né? Ixi, só faltam... A hora que ele descongelar, já era. Vamos ver se o sóis vai dar. Vamos lá, sóis, sóis, sóis. Aí, deu. Maravilha. Perdi um carrinho. Já que a douradinha não acerta os um balão. Mas deu pra ganhar. Ficou tão bonitinho o gramado. Tá mastigando ali ainda a guilhotina ervilha. É isso aí. Continua. Agora, vou aproveitar que eu ainda estou na vida moderna, que é um mundo que todo mundo ama. Vou fazer o desafio do Odileio. Vou na fase 11. O que será que tem na fase 11, hein? Zumbis, lógico. Zumbis, lógico. Zumbis, lógico. Bom, tem duas plantas ali, né? O sombra gomele e o alho, mas ele escolheu três plantas, então eu vou trabalhar com as plantas que ele deixou pra mim. Psycouve. Psycouve é muito boa, adoro ela. Bruxa velã e flor balão bombástica. Flores, plantas muito boas. Mas aí, como eu vou precisar de bastante sóis, eu vou pegar o broto e vou imitá-lo. E vamos nessa. Afinal de contas, a Psycouve é mais ou menos uma planta cara. A bruxa velã também é uma planta cara. E a flor balão bombástica, nem se fale, né? É a mais cara de todas. Mas vamos colocar no balãozinho dela, então. Vou colocar mais uma aqui, ó. Ó, dois balãozinhos pro velho jornal. Ah, não precisou. Tá bom também, né? É muito bonitinho que o balãozinho dela fica ali. Com uma luzinha dentro, né? Como se fosse realmente uma mina, né? Lá vem o jogador de futebol robótico. Vou pôr três balões pra ele. Ó, que bonitinho. Mais uma Psycouve, mais um flor balão bombástico. Flor balão bombástico ou bombástica? Vou pôr três balãozinhos, três balãozinhos. Opa! Ah, ele já estava aqui no outro lado. Fique comigo, se ele vai destruir a minha planta. Porque a fomba é bombástica, você pode plantar em cima das outras. É o que é legal, que traz uma proteção com ela, né? Eu achei muito interessante o fato de poder plantar por cima. Acabou já. Belezinha. Cheio de balãozinho no gramado. Muito bonitinho. Quer dizer, é cheio ou não, né? Tem alguns. Já está valendo. Explodiu um balão. Bom, então, deixa eu ver agora se eu continuo aqui. Vou de fase quatro. Fazer o desafio do Vortex. Eu havia esquecido de fazer seu desafio. Na verdade, não é que eu esqueci. Os vídeos ficaram muito longos. Já estavam passando de 30 minutos. Mas já estava anotadinho, tá bom? Ele pediu pra mim fazer um desafio somente com plantas premium. Apesar de falar, ah, é rapidinho e tal. Mas como a gente demora pra escolher. Às vezes, né? Demora. E aí, então, né? Ia ficar muito longo. Então, vou estar agora concluindo o seu desafio. Plantas premium. Então, a carnívora. Pimenta fantasma. Vamos ver plantas premium muito boas. Eu adoro a psicove. Mas aí, toda hora eu uso ela, né? Deixa eu ver. Aqui todas são premiums. Ó. Maravilha. Adoro essas plantas premium. Essa aqui também é maravilhosa. O que mais temos de plantas premium? Eu gosto muito do tomate. O problema é que ele fica caro pra montá-lo. O que mais temos de planta premium? Eu nunca uso a groselha elétrica, né? É que tem que fazer a barreira com ela, tal. Aquele negócio todo. Então. Batata doce é premium. Fazer uma jogada diferente. E alguma coisa que atire, né? Eu pensei no espinho guiado. E também premium. Todas elas. Então tá bom. Deixa eu pegar um produtor de sóis. Pimenta fantasma. Carnívora. Ah, vamos nessa. Vamos ver como vai ser. Bom, eu pensei em fazer o seguinte. Uma corrente. Com a groselha elétrica. Mas para que o zumbis não a destrua. Eu coloco a batata doce aqui. Então os zumbis vão descer ali. Na verdade eu tinha que colocar a batata doce. É. Ali na frente, né? Deixa eu ver. Então eu vou tirar daqui. Eu acho que eu tenho que pôr a batata doce aqui embaixo. Deixa eu carregar de novo. Aqui. Certo? Ó. Uma tentativa. Vamos ver como vai ser. Nossa, demora para carregar. Vai ficar doce. Daí eu ponho mais uma aqui no meio. Daí o zumbi vem. Aí. E aqui. Vamos ver. Ah, eles passam para o lado então. Legal. Olha que eles vão ser todos eletrocutados. E não é que é mesmo? Ah, que interessante. Porque o alho, os zumbis, são repelidos. E a batata doce, eles são atraídos. Vamos ver. Enquanto não vem aqueles zumbis terríveis, né? Olha aí, que legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Mas, é groselha elétrica aqui. Ah, não. Já destruíram ela. Ah, deu certo. Antes da minha menininha ali ter destruído. A minha batata doce com patins. Bom, vamos ver os zumbis aqui. Um zumbis aqui, umas chuminhas de fantasma aqui, umas carnívoras aqui. Se ele não for eletrocutado, vão ser destruídos. Eles comeram toda a batata doce. Ah, que legal. Gostei da ideia. Claro que dá pra usar o aloe, né? Atrás da batata doce, pra que ela dure mais tempo. Aí todos são da mesma família, né? Batata doce, aloe. E se for endurecimento, então... Não se faz. Não se faz. O que eu não usei ainda? Fantasma. Não, já usei. Eu não usei... Usei todas já. Sombrar os zumbis. Já destruíram já a minha... A batata doce de novo. Coloco outra. Deixa eu colocar o poder do adubo aqui e aqui. Ó, agora ela vai ficar mega forte. Aqui também. Ó, agora ela ficou mega forte. Já tá menininha com patins. Destrói, né? Vocês vão de chegarem. Temos de uma ordem ali. É que eu estou enviado destruindo todas as plantas antes de eu chegar ali. Vamos ver o devorador. Nossa, quanta menininha com patins. Nossa, até o devorador foi destruído. Ah, mas aqui ela destruiu a minha planta. Pera aí. É que aqui vem zumbis de todos os mundos, né? Mas legal a estratégia com a groselha elétrica. Gostei. Eu quase não uso ela. Dá certo de montar uma estratégia legal. É isso aí. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui na vida moderna ainda. Que todo mundo ama. Já falei, né? E é verdade. Vocês amam. E vou fazer o desafio do Vinícius. Ele colocou apenas duas plantas. Psicouve e bruxa avelã. Olha que show. Duas plantas incríveis. Adoro elas. Maravilha. Vou pegar o broto. Vou imitar o broto. E completar agora com outras plantas. E vamos nessa. O único problema é que a psicova demora um pouquinho pra carregar. Mas dá certo também. Falei que demora pra carregar? Aê, maravilha. Bom, a fase 7 tem 4 hordas, né? É, a primeira horda já tá se aproximando. Vamos lá. Mais uma bruxa avelã. Maravilha. Plantando. Ixi. Vamos lá, minha psicova querida. Pega ele pra mim. Ah, pegou o outro. O problema é que daí não utiliza ela, porque... Não tem como liberar agora a minha bruxa avelã. Mas não tem problema. Não tem como liberar. Não tem como liberar. Não tem como liberar. Aí. Ó, que eu devorador já era. O portal das trevas. Agora é só esperar o portal fechar Acho que vai sair mais um zumbi bobo Dali ainda Já vira um gazubomelo Vai sair mais um Acabou Muito legal Sobraram ainda seis polvos no gravado Mas tá bom, tem mais plantas do que polvo Vou ficando por aqui Logo mais eu volto com outros desafios Obrigada a todos E até mais